Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Robin Sand, mas nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e estamos aqui de novo com outro vídeo de Valheim. Bom, hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre... Opa, deixa lá aqui no vídeo, né? Não custa nada de graça, né gente? Seguinte, como upar a barraca? Deixa eu vir aqui, ó, pra entender uma coisinha, ó. Como que você vai upar essa barraca, tá vendo? O que ela pede? Sempre que você vem aqui no upgrade, tá vendo? Tem algumas coisas que são necessárias, tá vendo? Aqui, ó, no caso, ó, se eu quiser usar a túnica de couro do Troll, quiser upar ela, tá vendo que tem um quarto aqui piscando, né? Fora do couro do Troll, eu preciso fazer o quê? Eu preciso upar ela, tá? Pra upar ela, o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho que ver quais são os requisitos. Vou apertar o 6 aqui, ó, que é onde que tá usando o meu matelinho. Clica em verso, ó, e eu posso construir aqui, gente, uma funição e também um forno. Vocês viram que eu construí depois, antes, uma colmeia, certo? Tá vendo que tá pedindo aqui embaixo, ó, olha lá no cantinho ali embaixo, ó, pedindo pedra, certo? Pedra e pedindo minério de surting, esse minério de surting, tá? Vou apertar aqui pra vocês verem aqui, ó, isso aqui, esse minério aqui, ó, onde eu consegui? Eu consegui dentro das cavernas, matando as caveirinhas, beleza? Pera que tem um... É, deixa não, é, deixa o like aí, falou, gente. Então é o seguinte, eu fiz um vídeo anteriormente, o que eu fiz? Pra entrar na caverna aqui, eu tô usando uma túnica, né, um set do Troll, do Troll, né? E eu consegui dar uma empurrada nos bichos. E também aqui, ó, eu matei eles com o meu martelo de tá picotando lá as madeiras, beleza? Então vamos ver o que a gente vai fazer agora. Vamos construir isso aqui, ó. Eu fiz aqui um outro local, adequado, eu acho, né, espero, né? Vou apertar o 6 de novo aqui, ó. Vou construir aqui, ó, pelo tamanho que é... Ixi, o negócio é grande demais! Não vai caber aqui, é grande, rapaz. Nossa, não é grande. E o outro, esse outro é menorzinho. Ixi, o negócio é grande. Então, pera aí, seguinte, não dá. Nossa, precisa que os nossos fossem pequenos, né? Talvez eu pudesse ampliar ali, deixa eu... Ó, vai destruir as coisas, aperta os 5 aqui. Ahn... Vou ter espaço aqui. Ixi, velho, velho, velho. E vou destruir? Vou apertar aqui os 6. De novo aqui, ó. Vou usar a minha martelinha e vou destruir, tá? Porque eu acho isso aqui ficou muito... Então, se eu for destruir, você vai conseguir pegar a maneira de volta, tá? Ó, peguei de novo aqui. É, o melhor é eu fazer o quê? E aí eu pôr o forno primeiro aqui. Caramba, nossa, é gigante o negócio. Se fosse pequenininho, apertei aqui. Vamos pôr o primeiro aqui, funcione. Ó, esse já cabe, ó, tá vendo? Cabe aqui. Rapaz, pô, pô, esse aqui. Nossa, é grande, hein? Vou pôr o meu fosso forno aqui. Rapaz, não tira a cabeça aqui, não, rapaz. O negócio é muito grande. Deixa eu conseguir peso aqui. Vou primeiro... Pera aí, deixa eu... Calma o seguinte. Vou apertar aqui os 6. E vou deixar aqui, ó. E às vezes eu teria que tirar essa aqui, ó. Essa barraca. Vou tirar essa aqui também. Caramba. Olha isso aqui, minha barraca. Vou reconstruir. Vou apertar aqui o E de novo. Ah, eu tô com muito peso, ó. A pôrecia tá se movendo. Vou pegar um aqui. Vou pegar. Eu sei que tá com muito peso. Peguei muita madeira. Vou colocar ali. Se eu consigo colocar ali, bicho vai se arrastando. Vamos lá. Vou pôr aqui a madeira, pelo menos. Bom, vou alimentar ele aqui. Olha que interessante, gente, ó. Os inimigos vão me atacar, né? Ah, tão se movendo lá. O que eu fiz? Lembra? Eu fiz um fosso, né? Eu expliquei pra vocês. Eu fiz um fosso, né? Envolto na minha barraca. Com isso, os inimigos não vão chegar em mim, ó. Olha os inimigos ali, tá vendo? Olha lá. Tem um aqui. Aí, tão indo pra lá. Então, não tem como me atacar. Tá? Por enquanto, tô bem protegido. Tá? Eu fiz um vídeo sobre isso aí. Então, vamos construir esse esforço aí. Vamos lá. Vamos construir aqui perto da minha barraca, né? Nossa, eu não pensei que fosse tão grande o negócio aqui, hein? Vamos lá. Acho que aqui deve dar, né? Pra construir os dois, né? Vamos lá. Vou apertar o C de novo. Vamos construir isso aqui. Quanto é mais próximo daqui, ó. Tá? Agora, vamos construir o segundo. É o forno. Pera, filho. Rapaz, não consigo construir isso aqui. O negócio é muito grande, rapaz. O forno de carvão aqui não cabe, não. É sério mesmo? Não cabe aqui? Shimaria. Tá, beleza. Se a gente vai conseguir o par aqui, ó lá. Vamos falar com o meu Hugin. Deposite minérios brutos nessa fornalha para derreter todas as impurezas até que sobre apenas uma barra de metal refinado que pode ser trabalhada na forja. Opa! Você vai precisar de carvão para abastecer a fundição para produzir carvão. Construa um forno e enche de madeira. É, rapaz. É isso que eu tenho que fazer. Construir um forno. Deixa eu me alimentar aqui. Tá abrindo comida de novo aqui. Meu, esse Vick, só come, hein? O que é isso que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar e destruir minha barraca aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. O que eu faria para construir isso aqui? É muito grande, rapaz. Olha aqui. O negócio é gigantesco, cara. Olha, posso construir aqui. Olha, no meio do meu negócio aqui, na primeira passagem, cara. Não, deve ter outro lugar. Impossível. Opa, posso construir aqui. Aqui, soube um espacinho, vai. Aí. Pronto, quero dar um aqui. Pronto, construí. Então, eu estava dizendo que eu teria que colocar alguma coisa aqui dentro? Não é. Como eu vou usar isso aqui? Então, o forno está aqui. Deixa eu pegar um aqui. Não é. Eu tenho que descobrir como que eu uso. Ah, tá. Eu tenho que pegar madeira, né? Ah, aqui, na entrada. Olha, forno de carvão. Adicionar madeira. Vamos lá. Opa, vamos lá. Vamos pegar madeira aqui. Vai funcionar. Vou aqui. Adicionar. Olha, aí. A mais. Eu estava vindo em madeira. Está cheia. E aqui, eu teria que colocar o que aqui? Espera aí. Descansa. Não, não quero descansar. Eu quero colocar metal. Está susto. Ele gospe. Olha lá. Carvão. Aqui, olha. Ah, carvão, rapaz. Olha aí, que legal. Está sentindo meu susto. Olha lá. Eu pensei que ia fazer com algum inimigo. Vamos lá. Carvão. Bom, eu vou ter que colocar o que? Alguma coisa aqui perto. Para colocar carvão aqui. Eu vou ter que colocar carvão aqui dentro. Para isso, eu vou destruir esse negócio aqui. Então, 6 de novo. Destruir esse. Espera aí, filho. Destruir. É, 6. É, vou ter que precisar. Opa, 6. 1. 6 de novo. Nossa, que saco isso aqui. Olha aí. Vou só quebrar isso aqui. Porque eu vou precisar... Esse pé aqui não caia, né? Não vai cair, não. Eu coloquei uma... Eu coloquei uns baús aqui dentro. Para pegar o carvão, olha. Vai gosvir no carvão, olha. Olha lá. Peta o E. Já peguei o carvão. Já peguei o carvão. E vou depositar meu carvão aqui, olha. Beleza, olha aí. Ixi, eu coloquei umas buginhas aqui. Uma asa mais velha aqui. Eu vou colocar o carvão aqui, olha. Beleza. Temos aqui umas pedrinhas. Rapaz, o bagulho eu já cuspi do carvão aqui. E esse aqui, o outro, vamos ver lá. Esse aqui eu tenho que pegar metal, né? Não está aparecendo um, eu coloco. Opa, pera aí, tem um burro. Ah, aí, é do lado, olha. Eu ia adicionar item, não tem. Ah, tem sim, espera aí. Enquanto ele está cuspindo o carvão aí, Vamos lá aqui embaixo. E agora eu lembrei, eu tenho um cobre aqui. Vamos ver se vai funcionar. Eu peguei um minerando. Vamos lá. Eu vou depositar as pedras de volta para cá. Sobrou esse aqui, olha. Aqui para construir. Vou colocar um aqui. Aqui, olha. Beleza. Esse aqui não sei para que serve ainda, roubi. Aqui tem um carvão. Olha, vamos ver esse aqui, olha. Minério de cobre. Vamos pegar onde esse aqui, olha. É pesado, hein? Boa, as madeiras. Não, tem madeirinha. Vamos pilar. Pedra. Tá, vamos lá. Rapaz. E aqui eu tenho que guardar minhas pujinhas com força, rapaz. Carvão está aqui. Olha lá, carvãozinho. Carvãozinho, pomadeira, carvãozinho. Vou depositar aqui, carvão. Olha lá, mais carvão. Guardei. Tá. Vamos pegar carvão e vamos jogando madeira aqui, olha. Beleza, vamos lá. Na funição, eu deixo aqui do lado, olha. Olha lá, olha lá. Do lado ali. Joguei item aqui, olha. Que foi o minério, né? Vamos ver o quanto tempo vai ficar pronto isso aqui. Será que sai barrinha aqui? Isso aí aqui? Você joga ali. E barrinha dessa aqui? Vamos ver. Vou conseguir pegar o carvão aqui, olha. Capaz. Que bacana, é isso? Meu, joga muito, muito pra hora, joga, meu. Muito, é muito que você vai descobrindo. Rapaz, ficou bacana. Eu terei que cobrir esse meu forno, né? Agora, como eu cobrir isso aqui? Eu acho que eu vou cobrir. Porque se chover, eu acho que vai apagar tudo isso aqui, né? Esse jogo é meio assim, olha. Você tem itens, você não tem itens e... Ah, tá. E aí? Quanto tempo você demora pra fazer o negócio ali? Como é? Eu queria saber o do negócio que eu coloquei aqui, olha, né? Olha lá. Ei, adiciona item. Funição, adiciona item. Ah, essa aqui você... Eu acho que eu não troquei bem... Ah, é sério, olha lá. Ah, tem pro carvão aqui, gente. Ah, minha Maria, joga tudo do lado. Tá bom. Jogo o item e o carvão, tá? Pera aí o carvão aqui. Caramba, aí foi o carvão aqui no cantinho, olha. Eu fiz isso, olha. É sério, olha. Agora funcionou. Tá, tudo bem, você entendeu, né? Deixa um espacinho, pelo menos, ali, né? Pega o carvão. Na madeira. E joga ali no item, tá vendo? Naquele canto ali, olha. E vai sair o item aqui, olha. Pô, tudo bem feito, né? Só que eu caguei que eu deixei colado ali, né? Então aqui eu jogo o minério, certo? Ali eu jogo o carvão, que vai produzir daqui. E aqui eu devo sair o ferro. Olha lá, saiu. Rapaz, saiu. Olha só. Cobre, nova peça de construção. Bom, gente. Enquanto eu vou ver aqui que serve o cobre. Deixa o likezinho no vídeo aqui. Provavelmente eu tenho que construir alguma coisa aqui. Vou ver aqui na minha forja. Eu quero ver se eu posso construir. Ver se tem alguma coisa que eu posso construir aqui, rapaz. Aparentemente ainda não dá pra fazer nada aqui, né? Talvez teria um upgrade. Mas tem aqui, olha lá. Uma barra de cobre puro. Pronta para ser montada. Não pode ser teletransportada. Fez. Doze quilos, tá. Não dá pra importância. Outra barra de cobre. Outra barra de cobre pronta. Mais carvão. Vamos pegar carvão. Carvão tá aí. Vamos lá. Vou guardar aqui, ó. Carvão. E vou botar um pouco aqui, tá? Caraca, que interessante, meu. Meu, o jogo é muito legal, cara. Que interessante isso. Olha lá, tá? Tem mais item ainda? Tem mais item ainda? Acabou. Olha aí. Tem mais três itens. Rapaz, você vai pegando fogo. E depois cobre. Muito legal, gente. Olha lá. Outro cobre aqui, ó. Beleza? Então vamos fazer o quê? Vou fazer carvão. Que legal, né? Faz o carvão nessa bichinha aqui. Aí você vai do lado ali, põe o metal. Né, bruto. Taca carvão no cantinho lá. Porque você viu que eu fiz a besteira ali. E vai sair o lingote aqui, prontinho. Ih, tá faltando carvão. Como estamos aqui vazio, tá? Não, tem mais dois, ó. Ih, vai carvão, hein? Vamos pegar carvão aqui. Deixa eu pegar mais carvão aqui, né? Vai carvão, hein? Rapaz, vai madeira. Vai dar com o que pra casa. Tá com a madeira. Vixi, Maria. Tô vendo que eu vou aí. Ó, ó. Tô ali, ó. No cantinho ali, vou... Vamos pegar mais carvão aqui. Vai carvão. E carvão aqui. Que lingote ali. Falou, gente. Deixa o likezinho no vídeo aí. Essa é a madeira que tá fazendo... Uma fundição aí no Valheim, rapaz. Aí, ó. Você, gente. Virou literalmente um... Um atesão aqui, ó. Fazendo um forno e... Olha aqui, viu? Ficou muito legal, né? Ó. Rapaz, deixa a coisa ficar pronta ali. Falou, gente. Obrigado, então. Deixa o likezinho no vídeo. Essa é a madeira que conseguiu uma fundição e uma... Um forno no Valheim. Valeu. Deixa o like no vídeo. Até mais.